Seu banheiro nunca mais vai ficar sujo e fedido com essa dica aqui, pessoal. Nós vamos misturar limão com sabão homo, pessoal. Olha só o que a gente vai fazer aqui. Essa misturinha vai deixar seu banheiro perfumado, não é não, Ana? Isso mesmo. E pra isso, vai fazer o que, Ana? Vai espremendo os limões. Aí são três limões, né? Isso. Ó, três limõezinhos. A Ana é bruta, ela vai espremendo a mão mesmo. É, tem paciência, mano. É isso aí, Ana. Poucas ideias, vai lá. Ó, após o limão estar espremido, a Ana vai colocar aqui o sabão em pó. E quanto que é, Ana? Uma colher e meia, tá, Ana? Uma colher e meia de sabão em pó. Claro que se você não tiver o homo, usa a marca que você tem na sua casa. Não tem problema. Mistura tudo muito bem. Você viu que espuma? Sim. É a mágica. Terminou de misturar bem, pessoal. Você vai precisar de álcool em gel. Hoje em dia é muito comum, né? Todo mundo tem em casa. Mas se você não tiver o álcool em gel, pode ser o álcool normal, né, Ana? Isso, pode ser o clínico do mês. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Então coloca aí o álcool em gel. Duas colheres de sopa, tá? Do capricho. É, porque aqui... E aqui também... Opa, tá vivo, Ana. Mas aqui também tem água, né, Ana, que você vai colocar? Sim, aí tem 200 ml de água. 200 ml de água. Essa água é uma temperatura ambiente mesmo, pessoal. Isso. Só colocar tudo, então, e misturar muito bem. Ana, você tá desastrada, hein, mano? Derrubando tudo. Tá prontinho agora, pessoal. E aí, Ana? Pera aí que eu peguei um funil. Funilzinho. Onde é que tá o funil? Vamos mostrar a casa, pessoal. Olha o funil aí, ó. Tem funil. Vou passar melhor pro negocinho ali, né? Aqui tem um borrifador, pessoal. Bota aí, então, Ana. Vai passar essa mistura pro borrifador. Legal que rende uma quantia boa, hein, Ana? Sim, dá pra usar bastante vezes. Vai usar aí por mais de uma semana, você vai usar tranquilamente. Bem mais, né, Ana? Uns 15 dias, eu acho que dura. Por aí, depende de como você limpa quantas vezes o banheiro da casa, né? E aí, agora que tá prontinho, ó lá, certinho, você vai fazer o que, Ana? Vai aplicar no banheiro. Isso, na pia. Vamos lá. Apesar, né, que eu fiz a última limpeza, mas... Só pra demonstrar pro pessoal. A gente já limpou já tudo a casa, tá tudo bonitinho. Graças a Deus, né? Graças a Deus a casinha tá limpa. Cestou com a casa limpinha. Ui, a senhora que beleza. Olha, que da hora, chefe. Ó, jogou aqui, e aí como é que faz pra limpar? Pega uma esponjinha. Uma esponjinha. Com a parte aqui macia, ó, você vai fazendo assim, ó. Por incrível que pareça, ó. Ele pode dar sujeira escondida, ó. Aí, o que que ele faz? Ele revela. É isso aí. Aí você pode limpar o que é privado também, espelho, dá pra limpar? Não, só o vaso. E fica também, é, fresquinho, os outros mosquitos, sabe? É, tô vendo o cheiro aqui. Verdade, tem por causa do limão e esponjinha dos mosquitos também. Tá vendo? Ó, se deixa assim no vaso, o que que eu aconselho? Só borrifa e deixa. Não precisa fazer mais nada. Não. É isso aí, pessoal. Curte, compartilha essa dica, comente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima receita. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.